Bom, me diz uma coisa, como que tá aí na tua cidade fazer as compras no supermercado? Muita gente tem me mandado prints, vídeos, fotos, enfim, de preços elevadíssimos pelos supermercados deste Brasil. O preço do arroz, por exemplo, aumentou mais de 20% isso tudo em menos de um ano. Bom, enfim, muita gente tá reclamando que o dinheiro da gente não vale mais nada num supermercado. Então comenta aqui embaixo quanto que tu tem gastado no supermercado pra fazer as compras da semana. E aqui nem tô falando de política, de azuis, de vermelhos ou de sei lá o quê. O brasileiro tende a debater mais sobre política do que a política se preocupa, principalmente os políticos se preocupam em debater sobre o brasileiro. E a realidade tá aí, tá tudo caro pra todo mundo e até mesmo pra quem já é rico. Eu tô falando aqui sobre trabalhar para cachorro, né? Ir ao mercado, comprar ali três sacolinhas e gastar quase 200 mangos. E não para por aí. Esta semana tinha gente comemorando que quem ganha até dois salários mínimos, né? Não precisa pagar imposto de renda. O Brasil é um país, assim, muito curioso, né? A gente paga imposto pra saúde, mas precisa ter plano de saúde na maioria dos casos. A gente paga imposto nas estradas, mas tu arrebenta ali um pneu no meio do caminho e o problema é teu, né? Um candidato à presidência se torna inelegível e ao mesmo tempo ele vira presidente depois. O outro presidente, que até então estava ali, sai e se torna inelegível. E por aí vai, né? Esse é o nosso Brasil. Agora vamos pra outro segmento. Experimenta comprar um carro no Brasil, né? A diferença dos juros entre um financiamento neste país, né? Nesse Brasil e nos demais países do mundo é uma coisa, assim, de outro planeta. Nós temos os juros, né? Mais alto de todos, né? Sendo a média de juros cobrado no Brasil de 25% ao ano, né? Pra compra de cabos. Enquanto na Alemanha é de 4% ao ano. Nos Estados Unidos é de 8% e lá eles já acham que isso aí é muito. Já no Japão, por exemplo, é de 6% ao ano. Sendo que além dos juros, né? Um carro no Brasil tem até 30% do custo só em impostos, né? Sendo por vez até 20 mil reais mais caro em sua devida cotação do que o mesmo veículo em outros países. Mas enfim, vamos voltar para a comida. Para o que temos, né? Que comprar no dia a dia pra levarmos ali um dia por vez. Nos supermercados, a média de impostos nos produtos é de 22,5% só em impostos. Agora, me diz uma coisa. Você está feliz com o Brasil? Volto a dizer, né? Não estou defendendo nem um lado e nem outro. Até porque acho que, assim, diariamente, né? O brasileiro se arrepende do seu voto, né? Seja num ou seja no outro. Prova disso foi a última live aí do presidente. Que teve que ser encerrada. Porque não tinha quase ninguém assistindo. Agora tu pensa, um cara que se elege aí com mais de 60 milhões de votos, não ter nem ali 4 ou 5 mil pessoas para assistir a sua live. Mas comenta aqui qual sugestão tu daria para este Brasil ir para frente, né? Comenta aqui que eu responderei todo mundo, belezinha? Mas assim, dá uma olhada nos preços que estão as coisas. Eu já evito até sair de casa, porque se tu sai de casa, tu já está pagando imposto, né? Ficar em casa, tu também está pagando imposto. Mas não estar em casa, você gasta com a sua casa também. Então, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar e estar em casa, porque o imposto está rolando o tempo inteiro, não é mesmo? Como diria o Chico Anísio, né? E o salário, agora tu pensa, né? A média do salário do brasileiro gira ali em torno de 2, 3 mil reais, né? Tudo aumenta, mas o que a gente ganha parece não acompanhar o que a gente tem que pagar para os políticos desse Brasil viver bem, estarem ali gordinhos, com as bochechinhas rosadinhas e tudo mais. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.